Como que é o seu nome? Nayane Qual que é a nota da festa hoje? Nove Quantas bocas você já beijou hoje? Ela já perdeu a conta Perdeu a conta? Acho que dez, por aí O que o homem precisa pra chegar em você hoje? Carisma, eu acho E se te surpreender, vale a pena? Vale Então me diz uma coisa, o que você gosta mais? Kit Kat ou Ferreiro Rocher? Ferreiro Rocher Por que Ferreiro Rocher? Tem gosto de avelã Ei, você ganhou o Ferreiro Ai, obrigada Você surpreende? O que é isso, meu filho? Calma O que surpreende? Olha, é bem verde Feliz, tá bom Eu amo você, Floripa Eu amo você, Floripa Eu amo você, Floripa Eu amo você, Floripa